Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos, mano, a mais uma gameplay de Zoba, galera! Sejam todos e todas bem-vindos, mano! É... pedi a você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sino pra não perder mais nem conteúdo e... Mano, compartilha o vídeo também pra me ajudar e, galera, eu tenho novidades topzíssima da hora, mano, que vocês não vão acreditar e eu vou soltar agora no começo, mano. Eu virei parceiro oficial da Wild Life, mano! É isso aí, galera! Tô muito feliz, mano! Tô muito feliz! Vocês... vocês não têm noção, mano! Eu nem tenho palavras pra descrever a felicidade que eu estou e eu tenho que agradecer um cara, mano! Um cara que foi sensacional, sem palavras também pra agradecer. Eu já falei pra ele e eu vou pesquisar o canal aqui pra vocês verem quem é o cara, mano! É... vamos aqui! É isso aí, galera! Aqui, ó! O cara comum, mano! Ele é o responsável por eu ter conseguido... É ele? Ele é o principal, mano! Foi ele que... Que ajeitou tudo, entendeu? Eu só tenho a agradecer aí o Eric, que foi um cara top de verdade mesmo. E, tipo assim, só tenho a agradecer, mano! Sem palavras, de coração mesmo. E é isso! Tamo junto! Em breve aí eu vou tentar gravar vídeo com ele também, pra... Pra gente tá crescendo aí no Zoológico, no Zouba, tudo junto! Beleza, galera? Tá melhorando aí, tá melhorando! O Ferraça agora virou parceiro oficial da Wild Live! Deixa eu carregar aqui o perfil... Será que bugou, mano? Será que bugou, mano? Ou será que minha internet tá ruim? Tá... Tá o sinal um pouco ruim... Será que é isso, mano? Será que é isso? Ai, Deus! Ai, Deus! Vou restaurar compras aqui, galera! E, galera, mano, muito feliz, cara! Muito feliz mesmo! Aqui, ó! Criador de conteúdos, mano! Topzíssimo mesmo! Top, top! Tô com dois personagens no nível 19! E os únicos que faltam, galera, pra ir pro nível 19, mano... É o Rave e a Dona, mano! O resto, todos já estão livres pra ir pro nível 19! Tudo comprado, tudo liberado mesmo! E, tipo assim, agora é só esperar, né? Só esperar... Mano, eu vou ter que fazer esse evento! Vou fazer esse evento aqui e, tipo assim... É... Eu já comecei bem, mano! Já comecei bem! Já comecei aí ganhando presentes da Weird Life também! 50... 50 energia aí, galera! E, tipo assim, mano... Eu ralo, mano! Eu ralo! Vocês sabem aí, os inscritos... Que já são inscritos do canal! Já vai deixar o like! E vocês sabem, mano, que eu ralo faz tempo! Nunca desisti do canal! E agora, com a grande ajuda do Eric aí... Consegui virar parceiro! E vou ter esses benefícios, mano! E, tipo assim... Você que tá começando, mano... Não desiste, velho! Não desiste! Que você consegue, mano! Não é... Não é... Não é... Como que eu posso falar, mano? Não é exagero, mano! Você consegue! Eu nunca imaginei, mano! Claro que eu sonhava, mas... Nos melhores sonhos eu estava assim, mano! Então... Vamos aqui coletar, galera! Eu tenho algumas coisas aqui no pessoal, mano! Vamos ver se carrega, né? Vamos ver se carrega! Carregou e eu tirei! Beleza! Vamos lá, galera! Eu já ganhei algumas coisas aqui, mano! É... Vamos lá! Será o que que é? 3K de gemas... Aí, mano! 3K de gemas... Mais o... O emote aí... Novo emote desbloqueado! Parceiro criador de conteúdo! Top, galera! Top, mano! Será quem é que vem aqui, mano? É... Vamos cá! Vamos que ver quem é! Ah! Criador de conteúdo! Mais um emote também! E... Tipo assim, mano! É... Isso aqui é tudo... Tudo... Da parceria já, galera! Muito top, mano! Muito top mesmo! E... Tipo assim... Pera aí! Vamos equipar esse emote já aqui, ó! Já que a gente tem agora... Os emote pra equipar, mano! Agora... Agora... Ninguém segura o ferraço mais no zoológico, mano! Virou criador de conteúdo! Tem emote pra todo lado agora! Top demais, mano! Top, top, top! Eu acho que eu vou tirar esse de... Esse de... Esse aqui, ó! Vou deixar a carinha de raiva, mano! Eu gosto de... Eu gosto de... 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 Eu gosto de... Se expressar durante o jogo! É, mano! Tem... Eu vou falar, mano! Tem uns caras que apelam isso aí, galera! Apelar, mano! Não apela, galera! Joga limpo, mano! Apesar de que tem hora que não tem jeito, né? Mas... Tipo assim, mano! É chato, galera! É chato, mano! Tem hora que eu... Eu fico puto da vida aqui, mano! Entendeu? E... Tipo assim... Vamos colocar esse emote aqui pra todo... Já foi Iris e Nix! Agora vamos pro Henry! Eu não vou colocar... Eu... Sei lá! Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco grande! Mas vamos adiantar aqui! Vamos adiantar aqui! Que a gente consegue! Vou equipar pra todos, né, mano? Que agora tem... O emote! Vamos equipar pra todos! Vamos lá! Vamos lá! O nosso querido Tony! Eu quero colocar o Bucky no nível 19! Bucky no nível 19! Depois a Nix! E conforme vêm as fichas, né, mano? Porque... Fichas é muito difícil, cara! Muito difícil! Vamos lá! Eu vou equipar os dois, mas eu vou ver como que fica! E tipo assim... Depois eu... Uai, mano! Não ficou! Nossa! Foi pra melhorias, cara! Que isso, mano! Não era pra ir pra melhorias! Não! Status aqui... Vamos aqui! Estilo! Editar! Esse aqui, mano! Eu vou equipar... Eu vou equipar só esse aqui, ó! No Tony! Só esse aqui, ó! Eu vou deixar o de risada, né? Eu gosto da risada do Tony! Eita! Galera, deixa nos comentários aí, mano! O que que vocês acharam? Beleza? É... Estilo... O Bucky merece esse aqui, mano! Esse aqui... Na verdade, eu vou colocar os dois aqui no Bucky! No Bucky eu vou deixar assim, mano! Eu não... Normalmente a gente não precisa usar o... 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 O emote de raiva do Bucky! Porque o Bucky já é furioso, né, mano? Todo mundo sabe aí! Todo mundo sabe, galera! Todo mundo sabe! Bora aqui no... 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 No Duke! Vou tirar esse emote aqui... Tenho todas as skins do Duke, mano! Duke de savana! Essa é a skin que eu mais curto do Duke! A minha conta tá... Praticamente... Full 18, mano! É... Vamos lá! Aqui... E aqui, mano! Beleza! Galera! É... Mano! É... Deixa eu ajudar o clã aqui! Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui no clã! Mas tipo assim, mano! Num vídeo próximo... É... Eu vou jogar uma partida aqui do evento! Com a Iris! Takashi pediu pra entrar no clã, mano! Ninguém aceitou aqui, velho! Putz! Takashi... É... Tekashi! Li errado aí! Mas enfim! Bora aqui, mano! Pra uma partida! Nossa! Eu não coloquei do evento, mano! Mas enfim! Bora jogar! Bora jogar que é isso que importa, né, mano? Vamos usar o nosso emulte aqui agora, né? Agora a gente pode, mano! Agora a gente pode! Viramos parceiro aqui, galera! Que top, mano! Vou tentar pegar aquele guardinha ali... Eu espero que... Eu espero que... Vai tomar! Vai tomar dormindo, Jade! Vai tomar dormindo! Vai tomar dormindo! Vai tomar dormindo! Falta aqui uma espingarda faz, viu, mano? Falta aqui uma espingarda faz, viu, mano? Vai! Morre! Aê! Ah, mano! Que saco, velho! Olha isso! E não tinha uma espingarda, Jade! A Jade! Tá cheio de lag, mano! O jogo cheio de lag mesmo! Pega essa espingarda aqui, né, galera? Qualquer falta de respeito agora, mano, é... Eu nem vi que era ele, mano! Achei que só tinha um barril ali! Ó o Gandalf! Vamos lá, galera! A gente... Eu tenho vários conhecidos, mano! Vários conhecidos mesmo! De verdade aqui! É galera top! Galera que se encontrar, tipo assim... Você tiver quase morto aí... Não vai te atacar de forma alguma! Isso é muito bom, mano! Você crescer, jogar o Zou, o jogo... O Zouba tem três anos, mano! E eu tenho dois que jogam já o jogo! Entendeu? E tipo assim... É muito top, mano! Isso! Porque o Era ali, ó... Não é amigo meu nem nada! Não é nada meu! E tem o grupo do Telegram, mano! A galera sempre manda mensagem aqui o tempo todo, bicho! Eu vou sair dessa treta aqui! E o Gandalf tá matando todo mundo aqui, ó! Aí é complicado, mano! Vamos lá nesse monte de criador de conteúdos aqui! Pra ver se a galera... A Nix aqui tava brava, agora já deu a almoçada já, mano! E tipo assim, galera... Eu sou sempre na boa, mano! Eu... Se o cara pediu paz, assim... No final da partida... A menos que ele me ataque, entendeu? Caso contrário, eu nem ataco, nem faço nada! É tipo isso, mano! AK-47 é o nome do cara! Que top, mano! Esse eu não reconheço! Não... Não lembro dele! Tipo assim... Bora detonar com ele aqui, mano! Vamos acabar com isso, porque... Essas Anix ali também... Eu vou ficar no fogo aqui, mano! Eu vou ficar no fogo aqui! A Anix já morreu, galera! E tipo assim... Eu acho que o Henry quer ganhar a partida ali, mano! Ele não veio! Normalmente sai todo mundo pro fogo, entendeu? Ó! A Anix aqui quer ganhar também! Então vou deixar eles ganharem de boa! Não vou ser inconveniente, né, mano? E tipo assim... Ali dava pra mim ganhar tranquilo! Tranquilo mesmo! Sem ninguém encostar em mim, entendeu? Porque a Iris, mano! É muito top, galera! A Iris é um personagem que eu vou falar pra vocês! A Iris, o Henry, mano! São uns personagens muito bem bolados, mano! E por que, Ferraço? O Henry, mano! Consegue ver todo mundo dentro da moita, dentro da água! O Leroy Invisível! Qualquer... Qualquer bicho! Resumindo, né? E a Iris, mano! Tem o Veneno, galera! O Veneno mata, bicho! O Veneno vai matando aos pouquinhos e deixa você lento, mano! Buck, Duke, Bruce... Mano! Sofre horrores com a Iris! Eu tenho pavor de topar uma Iris no zoológico jogando com esses caras aí que eu citei! Normal, né, mano? Mas eu vou ficando por aqui, galera! Espero que vocês tenham gostado aí, mano! É... Essa nova atualização que eu trouxe aí como virador de... Virei criador de conteúdos agora, né? E é isso, mano! Falou, fui! É nóis! Tchau, 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 tchau!